Vai! Cê tem um jeito especial Quando trabalha no meu pau Me encantei, vou gozar Viajei sem sair do lugar Cê tem um jeito especial Quando trabalha no meu pau Me encantei, vou gozar Viajei sem sair do lugar Impressionante como me deixa bobo Impressionante como me deixa louco Quando tu brinca com o garoto Quando tu senta no garoto Quando encaixa na metade Voltando sobe de novo Quando tu brinca com o garoto Quando tu senta no garoto Quando encaixa na metade e voltando Sobe de novo Quando tu brinca com o garoto Quando tu senta no garoto Quando encaixa na metade e voltando Sobe de novo De novo De novo De novo Vai 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 Cê tem um jeito especial Quando trabalha no meu pal Me encantei, vou gozar Viajei sem sair do lugar Cê tem um jeito especial Quando trabalha no meu pal Me encantei, vou gozar Viajei sem sair do lugar Impressionante como me deixa bobo Impressionante como me deixa louco Quando tu brinca com o garoto Quando tu senta no garoto Quando encaixa na metade e voltando Sobe de novo Quando tu brinca com o garoto Quando tu senta no garoto Quando encaixa na metade e voltando Sobe de novo Quando tu brinca com o garoto Quando tu senta no garoto Quando encaixa na metade e voltando Sobe de novo, de novo, de novo, de novo Se inscreva no canal